Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Rabezot acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora em Rabezot. O microfone está mutado. O microfone está ativado. O microfone está ativado. O meu passarinho já morreu? Não, o meu passarinho está aqui. Como é que eu ia gerar você daqui? Ganhar como estacado, animal? Não tem como ganhar estacado. Lógico que tem. Primeiro você dá um totózinho e depois você entra, cara. Então, mano, totózinho. Ah, meu passarinho correu tanto que ele... Não, vem cá, Zinho. Pô, faz a árvore para nós. Você vai matar? Você fazia isso aqui, você dava um totózinho e depois ganhava. Aí você saia na diagonal, olha. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. 50 cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. O time BFG está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier V no servidor de Libertabra. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Vale, puro. No le peguen hasta que... Y denme SIO ya. Porque ya veo que... Yo sabía. Ah, que yo tengo que esperar. Me decís nada. Espera, espera, que yo tengo que esperar que ponga SIO, opo. Para a weá. Caralho, bugou. Caralho. O meu time minimizou todo, cara. Perdi tudo. Foi, foi, foi. Lighting legs, podropa ai. Vou dormir boa, hantca... Lisa. Que isso? Não sei. Vê o Noem, ele já tava ali, já. Foi mal, foi mal. Nossa senhora, né? Perdão, perdão. Meu filho, perdão. O cadáver do teu irmão que vai pelar ali agora. Meu Deus. Foi mal, Rafael. Foi minha culpa. É claro. Eu pensei que era bicho, desculpa. Aqui é com os meus amigos Veld, Trapik e Reds... Reds que? Reds a mid. Reds a mind. Reds ma... Ah, foda-se. É isso. É isso. É isso. É isso. É o... Não, Jazzy, 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 o velho tá envolvido de reta. Ai, como ele essa porra aí? E aí E aí Conheça a Tibia Mania, o AT Custom feito na versão 13X com meses de desenvolvimento, pensando em trazer toda a nostalgia do Baiac que eu e você já conhecemos, trazendo novas experiências com um mapa próprio e inédito, salão com dezenas de hunts e desks, trazendo recompensas incríveis, salão de bosses com teleporte com cooldown facilitando a gameplay, sistema de castelo semanal e castelo 24 horas, PVP com recompensas, raids todas refeitas e acontecendo 24 horas por dia, também contamos com um sistema de reset pensando na qualidade em game, com vantagens permanentes ao resetar, saiba mais acessando www.tibiamania.com E viva essa nova aventura aqui! Vai tomar filha do quartão Tô bem, tô bem, tô bem Tá de boa, tá de boa, tá de boa Como você prevê o meu filho, irmão? Os bichos falam, você deve ir Um segundo antes, mais ou menos Caralho, velho Travei, travei, travei Me cura, me cura, me cura, me cura, me cura Faz avatar, estoura food Por favor, faz tudo, velho Não me deixa morrer Taca bomba no meu pé pra não tomar fear Estoura food Por favor Voltei, voltei, voltei Paralho, velho Puta que pariu, mano Ai, velho Ah, desculpa, velho Não tinha o que fazer, velho Não adianta, oh, Dejair Eu usei prox Eu usei prox da última vez Da exclamação Dejair, me ajuda Coração está saudável, hein Dejair, me ajuda Não, vou bater agora Dejair, me ajuda Calma o que, porra Sai pro sul, sai pro sul, sai pro sul Sai pro sul Ah, mas o meu tá isso aí O meu tá 250 Eu mudei do 1 pro 2, não dou nada Ai, me ajuda Me ajuda Bate a food Bate a food Bate a food Não, não Bate o gift Bate a food só Tava fearzado, mano Mas não bateu o gift Não bateu o gift Não bateu o gift Então, pessoal A manutenção do canal Ainda não voltou Então quem puder Dar aquela força De me dar aquele pix Ajuda muito, tá bom? Um abraço Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri